Boa tarde fazendeiro boa tarde fazendeira cheguei para mais um trabalho aqui nossa senhora já cheguei com meu silo todo lotado lascado cheio como é que tá de trigo aqui fazer um pão nosso de cada dia não tem muita coisa para fazer aqui não né gente mas vamos complementar aqui colocar um para fazer aqui vou colocar uma pinóia não tem leite temos leite vamos cuidar da nossa linda fazendinha se você é novo no canal clica no botão ali embaixo escrito se inscreva se inscreve no canal clica no sininho para ativar todas as notificações dá uma passadinha na playlist para conhecer um pouquinho mais sobre o canal tá bom e vamos aos trabalhos vamos passar o dedo nos portos aqui porque bacon é bom bacon é caro bacon que dá para fazer deneiros nossa gente acabou minha cereja esperar ficar pronta agora né e vamos ver se dá para mim colher alguma coisa aqui o cara quase eu ganhei a mesinha vem gente eu vou riscar mais um vamos arriscar mais dois vamos arriscar mais dois vamos arriscar mais dois vamos arriscar mais dois cara eu consegui velho eu consegui cara nossa senhora que coisa maravilhosa hein gente deixa eu tirar um print aqui que beleza creusa cara que saiu por três diamantes cara ganhou um só velho cara ganhou um só de um dia só é só um brincadeira viu mas tá bom mas o importante é que eu consegui nossa gente que beleza três diamantes você tá doido deixa eu colocar bastante disso aqui pronto vamos plantar aqui isso aqui um dois três vamos plantar dois de cana um de trigo vamos cuidar dessa fazenda toda aqui logo para ficar desocupado quando eu voltar para cá já voltar e encerrar vamos vender vinte de você vamos vender vinte beco para outra o que mais vamos mandar para lá nata manteiga e você também vai tudo para lá e um pouco de touro tinho e vamos aqui vamos para nossa HDB vamos cuidar da nossa criancinha aqui linda e maravilhosa e aí eu vou procurar um baú para abrir aqui que não tem nada nada de nada e deixa eu pensar aqui pessoal o que que eu vou fazer eu acho que eu tenho duas tarefas eu tenho duas tarefas para fazer ainda e agora que que eu faço gente hoje é quarta-feira acho que eu vou pegar isso aqui ó vou pegar isso aqui mesmo vou pegar isso aqui logo e já vou mexendo aqui vou pegando todo mundo aqui que foi ficando pronto até eu terminar obrigado obrigado Vânia sempre dando aquela força aqui o passe ali ficou pronto vamos aqui de novo e aí 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 eu vou colocar só um para fazer e vou plantar o restante ali para mim não ficar sem do contrário, eu gasto tudo e depois vai dar ruim lá na frente nossa senhora, faltou um pouquinho gente, eu tenho somente um diamante um diamante sozinho nossa, deu ruim tinha só um diamante, acabou, foi para o brejo ali eu já cuidei, meus animais aqui só vai ter os burritos para cuidar deixa eu cuidar de você aqui vamos aqui para ficar três colher o arroz, colocar um xuxi para fazer plantar o restante do arroz aqui logo para não dar ruim para mim depois eu acho que meu trigo está bem pouquinho aqui gente, olha o trigo aqui meu trigo acabou deixa eu procurar trigo na revista para comprar indigo tem ali indigo está muito escasso, muito difícil de achar, já vou comprar isso aqui tudo logo e esperar esse trigo ficar pronto né eita só, deu muito ruim deixa eu ver como é que eu estou de milho milho tem bastante aquilo ali tem bastante um de você um de tu um de você aqui eu já girei isso aqui eu não vou mexer deixa eu dar uma olhadinha na área de pesca aqui como é que está está pronto aquilo ali eu não vou mexer agora ou eu mexo? deixa eu ver como é que está aqui é, aqui dá para mexer agora pronto um um dois três quatro cinco um dois três três aqui não já passei na área de pesca ali só depois de amanhã aqui eu já passei isso aqui eu já já fiz tudo ali eu já passei aqui eu já girei aqui eu já fui deixa eu ver aqui como é que estamos no evento opa estamos quase acendendo a terceira luzinha aí gente gente vai dar bom vamos ganhar o bichinho de areia ali viu nós vamos ganhar aquele bichinho de areia vocês vão ver um dois aqui eu já passei aqui vamos ver o que eu faço acabou o trigo é esperar o trigo aqui ficar pronto pronto já a revista pronta vamos procurar trigo achei que coisa linda que coisa beleza viu gente nossa senhora colocar um de você aqui isso aqui tem bastante pronto morango acabou eu tenho que plantar o gelinho ali também gente o meu gelinho acabou só tenho dois só tenho dois dois gelinho dois morango deixa eu plantar o gelinho o morango ó o gelinho aqui acabando ó prontinho isso tá lindo isso aqui acabou um de você e aí aqui beleza ó vou colocar um desse aqui pra fazer assim a máquina não vai ficar parada de tudo isso aqui dá pra colocar dois pra fazer tá pronto deixa eu colher isso aqui colher uma pinóia não dá pra colher não deu ruim tá pronto tá lindo prontinho deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá eu deveria ter olhado isso aqui antes né gente eu nem olhei isso aqui ai tá mancada viu eu tô esquecendo pessoal que eu saí da fase de fazer moedas eu esqueci que eu tô na fase agora de mandar uns caminhõezinhos isso acabou me atrapalhando tá mancada 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 Pronto Isso aqui tá tudo quase lindo Vou plantar você Deixa eu procurar alguma coisa bacana aqui Um trigo pra comprar Vai que cole eu acho Pronto Pessoal, é isso o vídeo de agora Terminei, fiquem todos com Deus Na verdade Calma aí gente, deixa eu mandar esse caminhão aqui Eu não passei aqui Deixa eu passar aqui logo Prontinho Deixa eu mandar esse aqui também Deixa eu, deixa eu me ver Como é que tá meu celeiro aqui Meu celeiro tá precisando De eu vender, viu Bora vender aqui Bora fazer moeda Gente, bora fazer moeda Bora, bora Bila Bora vender refinado Mascavo Porque tem muito Eu vou deixar somente 10 ali 3 de você 5 de tu 5 de tu Um pouquinho mais que eu vendo aqui Bora fazer dinheiro Bora fazer dinheiro Pra ficar rico Prontinho, gente Prontinho, gente Conto com a sua presença Conto com a sua presença Abraços e até mais Fui E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL